O que foi falado pelo prefeito Ideraldo da cidade de Boa Esperança, em Nirlei Cristiane, da cidade de Ilicínia, prometeu, deu a palavra, que esta ponte entre as divisas de Ilicínia com Boa Esperança, ponte de pedra daquele lado, Águas Verdes por esse lado. Como você pode ver, a palavra foi dada, foi cumprida, aqui do meu lado, Marquinho, secretário de obras de Mataburro e ponte da prefeitura de Ilicínia. Marquinho, parabéns, a obra foi feita em tempo recorde, três dias e ela está entregue para a população das Águas Verdes, ponte de pedra, quem quiser usufruir. Então a ponte está entregue, está pronta. E está aqui também, do nosso lado, o Magno, da cidade de Boa Esperança, ele é de Ilicínia? Da cidade de Ilicínia, que também empenhou em estar aqui ajudando, segurando o celular para filmar aqui para o Marquinho e a ponte entregue. E aqui também, do meu lado, o João Paulo, que pilota essa máquina, motorista da prefeitura de Ilicínia, que também fez um serviço de primeira. João Paulo, tempo recorde, a ponte está entregue para a população? É, graças a Deus, né? Então, foi aqui, a gente empenhou, né, Marquinho? Todo mundo, os dois prefeitos, a gente se uniu, em nome de um esforço, a gente foi da equipe, que está aqui, com a ponte da esperança, né? E graças a Deus está entregue. Como pode ver, né, Marquinho? Então, a gente pode buscar os cabos de aço, para que o lado e o outro se desate, se Deus quiser, agora, está em prenas comissões. Então, Dói, chega aqui fazendo favor. Você é um funcionário da prefeitura, então, o que se pode notar é quando se unem pessoas para fazer o bem da população, a ponte saiu em três dias e nós temos que agradecer a você e que não mediram os forços, ficaram aqui trabalhando até debaixo de chuva, mas em nome da população das Águas Verdes, Ponte de Pedra, do município de Boa Esperança e de Cine, agradecendo a você também. Muito obrigado. Obrigado a você também, viu? E ali, no fundo, os dois funcionários da prefeitura também, o Tonho e nosso amigo René, eles estavam aqui também participando, ajudando, como uma grande equipe. E vamos agradecer também ao Silvano Damasco, da TV Boa Esperança, secretário de obras da cidade de Boa Esperança, por empenhar, disponibilizar as máquinas para auxiliar esse pessoal de Licínia, o Ilha. Então, está aí, ponte entregue aqui entre os municípios de Licínia e Boa Esperança, Ponte de Pedras, Água Verde. Então, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe cada um deles. Luizinho, então, palavra feita, palavra cumprida. A ponte já está pronta, graças a Deus, aos funcionários. Muito obrigado, Lenin, muito obrigado a todos, conforme você disse, muito bom demais. Agora, o João Paulo, do Sobnedito, pode entrar na máquina lá, funcionar a máquina, e vamos atravessar a máquina para o lado de cá, João Paulo. Para o pessoal presenciar aí. E aí Tchau, tchau.